Transferência PIX bloqueada. Como resolver e quanto tempo o seu PIX leva para voltar ao normal? Se o seu PIX está bloqueado, fica comigo até o final porque eu vou explicar os principais motivos que levam a isso. Então aqui, o primeiro motivo para que o seu PIX seja bloqueado é a suspeita de fraude. Se o sistema identificar movimentações atípicas, como por exemplo, um volume muito alto de transferência em um curto período de tempo, ou transações que fogem muito do seu padrão financeiro. Isso pode levar ao bloqueio temporário por precaução. Outro motivo que pode levar ao bloqueio do seu PIX é uma ordem judicial. Em alguns casos, o bloqueio do PIX pode ser determinado por uma ordem judicial, como parte de um processo de execução de dívidas ou bloqueio de bens. Outro fator bem comum é problemas com o cadastro. Informações incorretas ou pendentes no cadastro do seu banco ou instituição financeira também pode resultar no bloqueio da operação PIX. Outra situação é inadimplência com a instituição financeira. Caso você tenha uma dívida com o banco, há possibilidade de bloqueio de valores que chegam via PIX, até que a situação seja regularizada. Como resolver o bloqueio do PIX? Então, se o seu PIX foi bloqueado, não precisa entrar em pânico. O primeiro passo é entrar em contato com o seu banco ou instituição financeira e eles irão verificar o motivo do bloqueio ou reentrar sobre os próximos passos. Se o problema for suspeito de fraude, é bem provável que você precise comprovar que a transação é legítima. Tá, mas qual que é o prazo para o seu PIX voltar ao normal? O tempo que leva para o seu PIX ser desbloqueado pode variar. Se for uma análise de segurança, por exemplo, geralmente o prazo é de 24 a 48 horas. Porém, em casos mais complexos, como uma ordem judicial, por exemplo, o desbloqueio pode demorar mais dependendo da resolução do processo. Eu usei aqui a caixa econômica como exemplo, mas todos os bancos têm esse procedimento. Então, sempre que na sua conta tiver uma suspeita de fraude ou de um volume muito grande de dinheiro fora da sua realidade ou ordem judicial, haverá sim o bloqueio do seu PIX. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.